Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar esse creme de alho delicioso, super fácil de fazer e sem óleo. E no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer um pão de alho usando esse creme de alho. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder essa receita. Vou começar adicionando no liquidificador uma caixinha de creme de leite. Seis colheres de sopa de maionese. E antes que alguém comente, sim gente, a maionese tem óleo, só que essa versão é bem mais saudável do que aquela que vai um litro de óleo. Uma colher de chá de sal. E eu vou usar três dentes de alho porque eu gosto do creme de alho bem forte, mas se você não gosta, se você prefere ele mais suave, só um dente de alho já tá bom, tá? Se você gosta de sentir mesmo o gosto do alho, dois dentes de alho. Se você gosta do creme de alho bem forte, pode colocar três dentes, tá bom? E agora é só bater bem, tá gente? Tem que bater bem pra não ficar com nenhum pedaço de alho. Então eu vou bater por dois minutinhos. E esse creme de alho, gente, no dia que ele é feito, ele fica um pouco ácido. Então você vai conseguir sentir bem o ácido do alho. Então se você quer fazer pra um churrasco, pra alguma coisa assim, eu recomendo você fazer um dia antes, tá? Eu consigo fazer e já consumir no mesmo dia, porque eu não acho tão ácido. Mas pra quem não gosta do alho muito forte, vai achar que fica um pouco ácido, tá bom? Então se você fizer e consumir ele depois de um dia, não vai ficar tão ácido. E você pode conservar esse creme de alho em um pote fechado na geladeira por até dez dias, tá bom? E eu quis trazer essa versão de creme de alho pra vocês, porque eu já vi muitas receitas aqui no YouTube de creme de alho que vai leite, vai quase um litro de óleo, gente, pra dar o ponto do creme de alho. Então a quantidade de óleo que tem na maionese não chega nem perto daquele creme de alho que é feito com quase um litro de óleo. Então eu espero que vocês gostem dessa receita. E depois desse creme de alho ficar na geladeira, ele vai ficar bem mais consistente. E você pode estar usando esse creme de alho pra comer com torrada, com churrasco, fica uma delícia. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer com esse creme de alho. Se você quiser, você também pode bater um pouco de cheiro verde com o creme de alho que fica muito bom. Eu gosto dele branquinho a si mesmo, tá? Lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês um pão de alho usando esse creme de alho. Então se você quer ver essa receita, já confere aí se o sininho está ativado, se você é inscrito no canal pra não perder. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Pra você que tá chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho